Porque a tragédia deu-se aos olhos de toda a gente. Os partidos do governo engenheiraram, são os mais responsáveis, mas os outros partidos nunca disseram que o país ia para a falência. Os partidos da oposição, esses anos todos, estiveram caladinhos. E o Presidente da República também nunca o disse. Quer dizer, a falha foi do sistema. Com mais responsabilidade dos partidos do governo, que era o PS, que cometeu as leiras e as loucuras que são conhecidas, mas os outros estiveram caladinhos. E o Presidente da República também esteve caladinho até ao fim. Portanto, foi o sistema que falhou. Não foram só os partidos. Taxas de crescimento anual do PIB e das despesas sociais. Isso é para se perceber, porque há muito tempo se percebia que isto tinha falido. Sim. Ali, no primeiro conjunto à esquerda de retângulos, nós verificamos que aqueles retângulos que eles têm escuro... Sim. O pequenino. Os mais pequenos, por acaso, significam o crescimento da economia. Bom, e entre 1980 e 2010, portanto, 30 anos, a economia cresceu 2,4 por ano, em média, e a despesa social, que foi crescendo muito, 4,3, quase o dobro. Sim. Depois, agora, década por década, 80, 90, a economia cresceu 3 e a despesa social praticamente 5, 4,9, creio. Portanto, muito mais a despesa do que a economia. Depois, na década de 90, 2000, a economia cresceu 2,9 e a despesa social 5,6 ou 8. Só me está a dar razão. O desfazamento da governação em relação à realidade vem de há muito tempo, não é? Exato. E depois, na última década, a economia quase não cresceu, é aquele cotozinho castanho, quando as despesas sociais cresceram quase 2,5. E é por isso que era fácil, há muito tempo, saber que o Estado ia falir. Não é preciso ser nenhum sábio, nem nenhum adivinho, nem coisa nenhuma. Basta fazer contas. E é por isso que eu não perco essas contas da semana que vem. Porque as contas que importam para governar um país são estas. No fundo, as políticas têm que ser respondidas para este país que nós tínhamos. E nós andamos a fazer parte de gagas. Sim, mas agora batemos no fundo, não é? Agora o gráfico a seguir, agora o frágico a seguir, não para se ver o resto do raciocínio. O gráfico seguinte é o peso da agricultura e da indústria no PIB. Bom, este gráfico mostra que fração do PIB era produzida pela indústria. São aqueles retângulos vermelhos. Aquilo em 1990, porque assim está há 20 anos, não foi há 50 anos, a indústria gerava 38% do PIB. 38. Agora olhe para o último retângulo lá direita. 17. 17. Com o correspondente emprego. E claro, com o emprego. Quer dizer, a indústria veio a cair. Você viu algum governo interrogar-se, mandar fazer um inquérito sobre a razão porque a indústria estava a cair? Não. Uma grande parte do nosso desemprego é isto. Era aquela indústria que havia há 20 anos e que desapareceu no mapa. Sim. E este desemprego industrial, nós conhecemos, bem, o Henrique Neto foi empresário industrial e eu também vivi na indústria e vivi em meses industriais. A indústria, o emprego industrial, não só dava salários bastante satisfatórios ao emprego industrial, como ele depois ia à taberna, ia ao restaurante, andava a passear, quer dizer, dava emprego a todo o resto. Quando se cerceou o emprego industrial desta maneira drástica, é evidente que este desemprego da indústria vem gerar desemprego nos serviços. Ou seja, os erros cometidos pelos governos. Mas é bom que tenhamos isto claro. São erros cometidos pelos governos. Por que é que esta gente está a sair? Suportados por partidos políticos. Como a Assembleia da República que não fiscaliza os atos do governo. Eu, em 1999, escrevi uma carta ao então Primeiro-Ministro António Guterres, que teve alguma repercussão nos meios de comunicação, em que eu dizia, você fala de uma economia de sucesso, mas está errado, não existe em Portugal uma economia de sucesso. Nós vamos pagar muito caro, os erros que estamos a cometer presentemente em termos da economia, exatamente porque estávamos a desprezar os setores em que poderíamos crescer a economia, nomeadamente o setor exportador, e continuávamos a apostar na construção de obras públicas. Os inícios de um país em que há mais corrupção é o aumento exponencial da obra pública. A obra pública dá oportunidades de criar corrupção, de oferecer corrupção, e, pelos vistos, de oferecer a preços de mercado elevados à corrupção. Isso também é um terreno de corrupção, porque essas empresas acabam por transferir depois financiamentos para os partidos, acabam por dar emprego, portanto, é uma forma diversa. Isto é um fortíssimo indício de corrupção. Eu não posso dizer que há, mas lá que é estranho é. Nos setores de bens não transacionáveis, que eram preferidos e que eram apoiados por todas as formas, porque os governos, depois de alguma introspeção, um conjunto de pessoas, chegou à conclusão de que a raiz dos nossos problemas é a qualidade do sistema político. Nós temos vindo sucessivamente a escolher dirigentes políticos, através dos partidos, que não têm a qualidade, o conhecimento, a experiência, a visão e até o sentimento patriótico necessário para, digamos, mudarem as políticas que eram óbvios e que são óbvios e que estão erradas. De demonstrar os erros que têm sido cometidos. Portugal não necessitava de estar aqui. Portugal agora diz-se que não há alternativas. Mas eu discordo, acho que há mesmo no campo económico, pelo menos, algumas estratégias que são melhores do que outras e que devíamos apostar nessas. E que continuamos a não apostar nessas estratégias e continuamos a não entender toda a dimensão da tragédia portuguesa. Mas vamos lá ver, então, para a passada. De 15, 20 anos de governação, de pessoas que tinham fraca preparação para o governo e porque não nos esqueçamos os erros na economia portuguesa que foram cometidos. São enormes. Repare, no tempo do professor Cavaco Silva foi acusado por ser a política do Betão. Com a serrazão era isso. E o engenheiro Guterres chegou ao poder com a promessa de mudar a política do Betão. Mudou? Não mudou. Passou o Dorão Barroso, Santana Lopes e chegou o primeiro-ministro Zé Sócrates, que não apenas continuou a política do Betão, mas aprofundou-a. A tal maneira, não só apenas envidou o país, mas fez crescer a construção e obras públicas a um nível que não era sustentável para um país. Repare, os países europeus têm 6%, cerca de 6 a 7% do PIB em construção e obras públicas. Nós chegámos aos 17%. Nós andámos a importar mão de obra para a construção civil. E é evidente que toda a gente, com bom senso ou com mínima experiência da realidade, sabia que uma indústria daquela dimensão não era sustentável e que mais tarde ou mais cedo ia criar desemprego.